Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, olha aí que coisa bonita, já tô caprichando aqui, já comecei a passar, mano, isso aqui foi muito rápido, olha o que aconteceu, isso aqui, eu peguei pra puxar pela lateralzinha aqui, tá vendo aí, essa outra torre tá trabalhando aqui, eu tenho duas torres aqui agora, eu tenho essa torre, que ela tá trabalhando lá daquele lado com 5 mega escavadora e 15 caminhões, né, porque é uma distância maior, e tem essa outra aqui, que ela tá trabalhando mais centralizada aqui, que ela tá com 5 e 10 caminhões junto com ela, tá, eles tão praticamente tirando daqui e jogando aqui, por isso que já tá tão adiantado aqui o serviço, olha lá, tá vendo, eles jogando aqui nessa área aqui, só que é bastante coisa que vai aqui, né, olha lá, tá vendo que vai de detritos aí, mas tá indo na moral, então o que eu queria fazer enquanto isso aí vai acontecendo, a gente podia terminar aqui essa parte, né, do aço e do ferro, já pra terminar isso aqui de uma vez. vamos lá, vamos nessa então, é, aqui eu acho que eu vou manter esse esquema, como eu tô com, deixa eu ver o aço, como é que tá, ah, tá cheio o buffer do aço, ó, tá cheio, tanto aqui quanto lá, então, por enquanto, eu vou tirar esse meio aqui, e eu tava pensando o seguinte, como são duas dessas daqui pra cada um, eu acho que vale, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos tirar isso aqui, ó, vamos tirar isso aqui, assim, aí vai parar tudo aqui, né, isso aqui também pode tirar, certo, e a gente já vai fazer isso aqui, já tentar nesse episódio aqui, já finalizar tudo, inclusive a parte da retirada de material, tudo, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tira esse aqui também, e esse aqui também, acho que por enquanto é isso, né, é isso, vou pagar, tem dinheiro, e paguei pra construir, mas não tem problema, aí a ideia aqui seria basicamente a mesma, né, como eu trouxe por aqui, ó, eu tava pensando em espelhar isso aqui, mais ou menos assim, ó, essa área aqui, pelo menos até aqui, ó, e a gente espelhava ela, e colocaria ela assim, ó, dessa forma, por que que eu tô fazendo isso? Deixa eu ver como é que ficou a saída disso aqui, com cano já aqui, né, esse cano aqui não era pra estar aqui não, nem esse, nem esse, nem esse, esses canos aqui, não era pra estar aqui não, vai fora, sai fora, sai fora, aí pronto, eu vi, beleza, depois aí a água vai entrar por aqui mesmo, não tem problema, tá tudo certo, tá, essa parte aqui não tem o que mexer, agora já essa parte aqui, é o seguinte, por que que eu resolvi fazer dessa forma? Porque o oxigênio entra por aqui, é, do mesmo lado, ó, certinho, e aí os gases saem por aqui, ó, então qual que é a minha ideia? Pra cada, é, dois, dois desse aqui é uma, vai 18, né, de oxigênio, e a, cadê o separador de ar aqui, ele produz 36, então a ideia seria mais ou menos essa aqui, ó, um pra trás, assim, ó, a ideia seria mais ou menos essa aqui, e agora, ó, eu tenho espaço pra puxar um cano só, em linha reta pra lá, ó, a ideia é mais ou menos essa aqui, ó, certinho, ó, aqui, aí um de espaço pra cada um, não é isso? É isso mesmo, ó, dois, três, quatro, cinco, é isso, ó, eu só não sei se aqui agora eu vou conseguir conectar, né, pegar aqui o cano aqui, a ideia é que passe direto até aqui, aí a fumaça daqui de baixo, a fumaça sai por ali, não sai dois lugares ao mesmo tempo, então aqui que é o problema, deixa eu ver, hum, se eu der mais um de altura, eu consigo fazer a curvinha, quer ver? arranca tudo isso aqui, dois de altura, vamos ver, por que não três de altura, né, três de altura logo, eu coloco aqui nessa altura aqui, ó, e aí eu consigo fazer essa curva assim, ó, aí, ó, aqui, e aqui, perfeito, é isso aí, ó, então agora eu já tenho as entradas de oxigênio, eu sei que é três de altura, é aqui, e com um cano ali embaixo ali, né, agora tá, peraí que eu já vou remover ele, ele tá aqui, ó, e paga pra tirar. Pronto, isso aqui até aqui, só mais dois, só mais um, né, só mais esse, é isso, pronto, agora é só plugar as entradas de oxigênio, pronto, olha que interessante como é que fica aqui embaixo aqui, ó, tá vendo, ó, fica a saídinha certinha ali, ó, pra plugar a saída aqui do gás de escape, ó, fica certinho, ó, e eu consigo puxar os gás de escape aqui pro meio tranquilamente, ó, dos dois lados, ó, de boa, então aqui eu já garanti o oxigênio. O nitrogênio aqui eu não tenho muito o que fazer, tá, eu tenho que despejar esse nitrogênio. Hum, já já a gente se preocupa com ele, por enquanto ele não é um problema não pra nós. Tá, e agora vamos fazer aqui essas duas entradas aqui, ó, então esse cabra vai aqui, e aqui, tira isso aqui fora, beleza, aí aqui, esse encaixa aqui, e esse encaixa aqui. Ó, dá pra até colocar provavelmente o chaminé desse lado aqui, ó, porque ali o rate já tá certinho, né, nessa parte aqui o rate já tá tudo ok. E aí a gente, aí sobra tudo isso aqui pra gente fazer o tratamento, porque a parte de entrada aqui não tem mais o que fazer, né, esse cano aqui, ó, que tá colocado aqui, aqui, eu posso simplesmente copiar aqui e colar aqui, ó, e isso aqui não existe. Aí, ó, dessa forma. Aí agora eu já tenho água garantida já desse lado inteiro, oxigênio garantido, nitrogênio eu vou despejar, e a gente só precisa lidar agora com o gás de escape. Quanto de gás de escape? Então, no talo, né, isso aqui trabalhando no máximo da sua produtividade, aqui nós vamos ter 36, aí é 36 vezes 10, ah, 360. É 10, né? 2, 4, 6, 8, 10 mesmo, 360. Ah, o tratamento, cadê? Vai água nisso aqui também, né? Purificador de exaustão, é, vai água. 180, então são 2 purificador de exaustão pra trabalhar com isso aqui no máximo. Por que que eu não vou colocar agora? Tem mais exaustão aqui? Tem as exaustões aqui, ó, que eu não tô tratando, né? Por isso que talvez não vale a pena mexer com isso aqui, né? O legal aqui é fazer a exaustão toda de uma vez num lugar só, porque vai sair muito enxofre dessa brincadeira aqui. Então se for somar tudo que tem de gás de escape aqui, ó, se tiver no talo funcionando, cada uma dessa aqui é 36 com a receita... É, a receita máxima é 36, né? Porque aqui tá mostrando 30 porque é com escória, né? Com sucata. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Eita, pomba! É 24 vezes 36, 864 só ali. Se todas estiverem funcionando ao mesmo tempo, tá? Se todas estiverem funcionando ao mesmo tempo. E aí mais 360, né? 1.224 de gás de escape. Dividido por 180. Peraí que tem que colocar um parênteses aqui, né? Colocar isso aqui entre parênteses, senão a ponta dá errado. 7, né? 6,8 vai dar 7. Um 7 purificador de exaustão. Vai lidar com o máximo disso aqui. Ele solta um vaporzinho, né? E mesmo assim não tem jeito, tá? Não tem como escapar do ar poluído. Por isso que você não consegue realmente se livrar da poluição 100% no jogo. Né? Por causa dessa saída de ar poluído aqui. Que eu acho que deveria também sair como gás de escape, tá? E aí a gente faria um retorno pra voltar e tratar esse gás de escape. Mas tudo bem. Bom, aqui basicamente é isso, né? Agora só falta lidar com o gás de escape. A parte aqui da produção aqui já tá tudo certo. Já posso talvez até pagar pra já ir enchendo os buffers de novo. Vamos pagar isso aqui, certo? E aí eu pauso tudo isso aqui. Vamos construir alguma coisa aqui. Tem que pausar porque eu não vou ter trabalhador por enquanto pra isso. Eu já tenho espaço, né? Tem 4.600 de espaço de casa. Já já a gente bate 5k de população. Ainda sobrou 24 trabalhadores ainda. Mas aqui eu posso pausar tudo. Pausa aqui. Pausa aqui. Pronto. Certo. Essa aqui é a parte do aço. Agora vamos pra parte do ferro, né? Que sobrou essa área aqui do lado aqui. Seriam essas 6 últimas esteiras aqui, ó. Essas 6 últimas seriam tudo pra produção de ferro. Aí essas 10 aqui é só pra produção do aço, ó. Essas 10. Certo? Que são 4 aqui, ó. E essas últimas 6 aqui seriam pra produção do ferro. Então seria basicamente essa mesma pegada aqui, ó. Como aqui é só pegar o ferro e resfriar, então aqui não tem segredo, né? Esteirão e aquele abraço. São 2 pra cada... Como é que é a conta? São 10 pra cada 2 desse aqui, né? São 5, na verdade. 5 pra cada 1 desse aqui, ó. Então basicamente a gente vai pegar e vai fazer dessa forma aqui, ó. Até aqui por enquanto. Pera aí que eu já vou decidir como é que vai ser isso aqui. Esse cara vai vir pra cá. É, acho que assim é melhor. Aí a saída vai pro meio. E aqui a gente pode até pôr aqui na ponta. Não tem problema. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí seria uma, né? Acho que isso aqui tem que vir um pouco mais pra baixo pra ficar retinho aqui, né? Cada um desse aqui vai puxar. Não, acho que é isso mesmo. E aí agora eu inverto isso aqui. Coloco assim que aí eles vão ficar. 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a 2, né? É a 2. Aí aqui eu vou lidar com duas dessa aqui, ó. Então a outra vem aqui, ó. E aqui tem as entradas. Dessa forma. E aqui também. Então toda a minha parte de metalurgia é aqui. Metalurgia e siderurgia, né? Eu tenho o aço aí também. Dessa forma. Aí eu preciso de mais dois desse aqui agora. Então não tem como pular com... Não dá pra subir com dutos de fundição. Não dá pra... Ué, agora dá? Ah, tá. Não dá mesmo, ó. É que ele só tá construindo na parte mais alta, mas não tem como você começar a construir e depois levantar, tá vendo? Ele não sobe, ó. Será que o encaixe aqui de fundição sobe? Mas não vai adiantar nada subir, né? Distribuidor de fundição. É, ele sobe, mas não vai adiantar nada. Não vai fazer diferença. Tem que ser só pelo chão mesmo a fundição. Aí vai sobrar essa espação aqui, que é aqui onde a gente pode tratar toda... É, sobe essa espação aqui pra gente fazer o tratamento da... É, mais ou menos, né? Porque o ferro vai sair... Não, não. Vai sobrar espaço, sim. Eu tiro as esteiras por aqui, ó. Elas vão sair aqui. E vão terminar junto com esse cabra aqui, ó. E acho que é isso. Aqui, ó. Não tem problema colocar os canais de fundição um do lado do outro. Mais duas aqui e mais duas aqui, ó. Eita! Imagina isso aqui ligado. Esse vem daqui pra cá, encaixa aqui. Este vem daqui pra cá, encaixa aqui. Esse daqui vem daqui pra cá, encaixa aqui. E o último, que viria daqui, né? Deixa eu só puxar aqui, depois eu confirmo. Vem daqui pra cá, encaixa aqui. Aí, ó. Tá maluco. Aqui eu vou botar a saída do... Do nitrogênio. Hum, acho que vou ter que diminuir um de altura. Acho que eu não vou conseguir tirar o nitrogênio por aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, ele deu a volta por dentro. Perfeito. Então, peraí. Só tirar aqui. Pegar lá do último. Por que ele não tá encaixando em nada? Ah, tá. Agora foi daqui pra cá. Daqui pra cá e finaliza aqui. Jogando nitrogênio fora. Certo. Aí, vamos tirar isso aqui. Bom, acho que vai ficar legal colocar todas essas inteiras pra um lugar só, né? Vai ficar mais visivelmente agradável. Essa daqui, ela vai morrer aqui, ó. Certo? Um bufferzinho só tá bom. E pro ferro também, um bufferzinho só é o suficiente. Pro asco, desculpa. Um bufferzinho só é o suficiente, ó. Aqui. Deixa eu só trocar aqui. Aí, pronto. Ele encaixa automático. E aqui a gente sai com as esteiras agora. Fazer isso primeiro. Qual que é a produtividade aqui? 240. Essa esteira aí é 450, né? Então, dá pra duas esteiras. Dá pra duas puxadas. Uma, duas, três. Tá bom? Não dá pra puxar tudo por uma esteira só, não. Copia e cola aqui tudo, né? Assim. Dá aquela copiada bonita. Pra não ter que ficar fazendo de um em um. Aí, ó. Aqui. E esses dois aqui pode até colar um no outro. E, ó. Vou dar um picote aqui. Pra sobrar espaço pra gente trabalhar aqui com a parte do tratamento dessa fumaça. Esses dois podem pro lugar aqui. Esse aqui sai fora. E esse aqui, onde é que é a outra entrada? É aqui. Assim. Poderia também jogar tudo pra um balanceador, mas não faria diferença. Isso sim, ó. A siderurgia. Acho que faltou eu puxar alguma coisa aqui, né? Isso aqui, ó. Faltou eu puxar os rabichinhos aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. Essa é a altura do jogo que vira sandbox, né? Vocês estão ligados, né? Porque aí você pode fazer o que você quiser. Tá liberado. Tem comida. Tem população. Tem peça de construção. Tem combustível. Tem força de trabalho. Tá tudo na mão. Inclusive, eu tô com o jogo lento. Não sei por quê. Vamos deixar na velocidade 2. A única coisa que eu não tenho ainda garantido, né? É o petróleo, né? A minha estação de petróleo aqui atualmente, ela tá com 121 anos disponível. Lembrando que quando eu montei esse save aqui, eu coloquei lá com a diminuição, né? Tá diminuído a quantidade de coisas nas minas, né? Então, por isso que tem menos petróleo. Iniciar o reparo já dessa outra plataforma aqui, pra gente aí já se preparando já pra daqui 121 anos pegar a próxima plataforma. Mas eu acredito que até lá eu já tô extraindo petróleo lá do meio. Eu não faço ideia de quantos barril de petróleo tem aqui no meio. Mas deve ser bastante. Deve ser bastante. Deixa eu colocar aqui pra... Por que que não tá fazendo reparo do navio? Ah não, plataforma de petróleo. Tá vendo? Tá tudo pronto aqui. Falta o tanque de combustível. Pode também começar a fazer. As pesquisas... Deixa eu ver como é que tá aqui. Estamos falando aqui atualmente... É, aí só vai faltar o datacenter. Pra gente poder entrar na nossa própria fabricação de microchips. Tem a produção de microchips aqui também, que eu tenho uma BP bonita pra isso. Se eu não me engano, eu só tenho que fazer alguns ajustes nela, porque ela tem... Eu dei uma bugadinha na construção dela. Deixa eu até confirmar aqui, ó, pra vocês. É, update 1. Tá lá embaixo. Temos aqui o silício endgame, medicina, microchips... Ainda tá bloqueado, né? Porque eu não fiz a pesquisa. É, ainda tá bloqueado. Mas, se eu não me engano, tinha uns dutos que eu tinha dado uma bugada neles que não copia com... Com um blueprint. Do jeito que eu fiz. Como é que tá a produção de ferro aqui? É, tá cheio por enquanto aqui, ó. Desse lado aqui. Então eu tenho dois bumpers de ferro, né? O que vem pra cá e o que vem pra cá. Esse aqui é o da outra manutenção, que depois eu vou remover ela, né? Que eu tenho que fazer manutenção 2 melhorada agora. Porque como eu fiz muitos caminhões... A minha manutenção 2 agora, ela tá meio que dando uma pingolada aí, né? Deixa eu ver quanto é que tá o consumo dela, fala nisso. Ó, eu tô consumindo... 410, mais ou menos, ali. Tá no limite, ó, minha manutenção 2. No limite. Eu produzo 480. Tô usando no máximo 685, mas a média aí 422, ó, tá vendo? Mas por enquanto tá dando conta. Beleza, aqui tá pronto a parte da fabricação. Agora vamos fazer o tratamento desse gás de escape aí, que é a primeira vez que eu vou usar o tratamento aqui na série. Que aí agora é pra construir tudo mesmo e deixar pronto e arrancar esse aqui, né? Esse aqui vai sair fora. Deixa eu ver... É isso mesmo. Então eu sei que eu preciso de 7 aqui, pelo menos. Vamos lá. Vamos pra prancheta. Purificador de exaustão. Vai 24 de água em cada um. Água eu consigo trazer tranquilamente por esse mesmo aqui. É tranquilamente mesmo, Marcelo? Só confio. Ué? Mudou o purificador? Ah, não. Mudou, não. Vamos ver aqui. A gente pode fazer um loopzinho e devolver água desse vapor aqui, tá? Que sai um vapor aqui de baixa pressão. A gente pode produzir energia, mas eu acho desnecessário, tá? Acho melhor converter pra água de volta e... E jogar de novo no sistema. Aqui, cada um desse aqui consome 12. Então são 10 no total, 120 de água. Aqui é 24 vezes 7, mais 120. 288 de água no total vai consumir. Sobrou bastante espaço aqui, né? Vão ter que entrar 3 dutos aqui, né? No total de gás de escape que isso aqui produz. Vão ser 3 dutos. Esses dutos vão chegar provavelmente... Como aqui estão colados um no outro, aqui não passa. Aqui também não passa porque já tá na altura máxima. Provavelmente eles vão vir por aqui, ó. Por esse lado aqui, ó. Todos os dutos de escape vão vir por aqui, vão entrar por aqui... Então eu tenho 1, 2, 3 de altura aqui, ó. Os 3 dutos vão entrar por aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. A entrada aqui do gás de escape. Com a entrada da água, ó. Se eu colocar assim, vai ter que tomar cuidado com a retirada do material, né? Então o ideal seria aqui, ó. Porque eu consigo retirar tudo pra um lado só. E o vapor... Vamos ver. Seria mais ou menos assim, ó. 1. Assim não dá certo colocar, ó. Porque eu teria que tirar 1 pra cada lado. Até dá pra fazer assim, até dá pra fazer assim. E aí eu viraria esse aqui pra cá. Só que pra passar um duto só, tem que deixar 3 de distância, né? Tem que ser assim no mínimo, ó. Porque aí eu consigo puxar os rabichos do meio pra qualquer um dos dois lados. O problema é ser 7, né? É isso que é o problema. Então ficaria aqui ou lá na ponta. Aqui, peraí. Vamos tirar esse cara daqui. Vou ficar ele aqui. Acho que é assim, ó. Não, não pode ser assim porque eu não consigo fazer a curvinha. Porque vai ter uma esteira aqui no chão, ó. Que vai sair esses caras aqui. Então tem que dar pelo menos mais 2 de espaço, eu acho. Aqui é pra conectar os dois no mesmo cano, certo? Aqui não adianta nada. Aqui eu consigo passar um no meio e puxar um pra cada lado. Só que aí... Acho que dá, né? Não dá sim. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Peraí. Isso aqui viria pra cá e pra cá. Isso aqui viria aqui. Aí vamos supor que o duto passe por aqui. A gente consegue plugar... Ah, mas é o seguinte aqui. Não são... Eu tenho que fazer uma linha reta. Porque aqui vão ser 3 dutos de escapes passando aqui. Tá vendo? Aqui eu consigo, ó. Não tem problema, ó. Esse aqui seria um dos dutos de escape. Aí iria pra... Ah, tá. Mas os lá da frente não são todos, né? Um duto de escape já morre aqui. O outro duto morre aqui. E o outro final morre os 3 últimos. Não sei se vai dar certo. Vamos puxar os dutos de escape logo? Porque a minha ideia... É basicamente... É, se são 4, eu já não vou conseguir passar todos pelo mesmo local, né? São 4? 450. 1800. Era isso que dava? Não, não dá tudo isso não, pô. É 3. São 3, né? São 3. Aqui dá 360. Eu posso colocar... Trazer tudo no mesmo lugar aqui. Vou tirar esse cara daqui, ó. Pera aí que eu... Acho que eu vou usar essa área aqui pra fazer um carambolê aí. Deixa aqui por enquanto assim. Porque eu tenho outros lugares pra jogar esse... Esse nitrogênio. Vamos garantir primeiro a retirada desse aqui. Que são 360. Então, um de altura aqui, passando aqui pelo meio. A partir daqui, ó. Ele vem daqui. Mas digamos que até aqui, ó. Até aqui. E aí agora todos os gás de escape vão grudar nele, ó. Assim. E assim. E não tem erro. E não tem erro. Certinho, ó. Esse aqui eu vou ter que puxar mais uma vez, senão ele vai fazer curva, né? E aqui. Ele vai fazer curvinha ali e não vai deixar encaixar esse aqui, ó. Aí. Esse aqui não encaixou. Acho que é isso, ó. Beleza. Esse aqui não precisa. Aí. Pronto. Com isso aqui eu já tiro todo o gás de escape daqui. E ele chega até aqui. Ele chegando aqui são 360. Beleza. Deixei ele aqui. Esse lado aqui são 12 vezes 36. Que dá 432. É, dá mais um duto pra cada um. É isso mesmo. Mais um duto pra cada lado. Perfeito. Eu só não posso esquecer que... Deixa eu ver. Tá tudo invertido aqui, né? Todos esses canos estão sendo trazidos pra cá. Pra onde tá isso aqui? Ah, eu arranquei. Tava do lado de lá, né? Não, não arranquei não. Onde é que tá despejando isso aqui? Tá despejando de lugar nenhum. Vou arrancar tudo e fazer de novo aqui então. Isso aqui sai tudo fora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau e tchau. Ah, tá aqui ó. A saída. Tá invertido ali, né? Tava puxando pro outro lado ali. Isso aqui também sai fora. No momento vamos deixar só o ferro produzindo, né? Porque o asso tá de boa por enquanto. Olha lá, tem bastante ainda. O buffer tá bom. Apesar do ferro ali também tá, mas eu quero ver se eu termino isso aqui nesse episódio ainda, tá? Siderurgia 100% nesse episódio. Porque eu tenho muito ferro pra processar, viu? Olha aqui ó. Como é que tá isso aqui ó. Olha isso. Olha aqui ó o tanto que ainda tem ó. Tá muito tranquilo. Tá bem de boa. A respeito do sandbox que eu comentei, né? Agora há pouco, né? Que vira sandbox. Essas flutuações de população, elas são normais, tá? Não tem problema. Você só se preocupa quando você... Quando acaba a comida ou alguma coisa nesse sentido assim. Mas flutuação populacional é normal. Quando vem a gripe e tal, morre uma galera, depois volta. A minha... Meu decreto de crescimento populacional, ele tá desativado no momento ó. Ele tá desativado. Quando eu quiser a população de novo, eu ativo o decreto aqui e pau na máquina. Não tem problema nenhum. Inclusive depois a gente vai começar a fabricar os eletrodomésticos. Pra dar um boost na... Na geração de... Eu fui lá entregar? Não fui porque eles nem... Aconteceu aqui. O que que faltou? Sem tripulação. Ah tá. Aí, agora eu preciso de gente ó. Porque eu preciso de 90 pessoas de tripulação. Vamos dar um impulso de crescimento aqui ó. Certo? Por isso que é sempre bom ter o unit ali ó. Isso aqui eu ainda não decidi se vai ficar assim. Mas a tubulação eu tenho que trazer pra cá. Então vambora. Puxar a partir daqui. Máximo de altura. Até aqui por enquanto. Continua puxando. Até aqui por enquanto. E daqui até aqui ó. Certo? Então essa aqui é 3 de altura. Então o 2 de altura ele vai vir por baixo. Só que depois de lá pra cá né. Então calma. Esse aqui vai ser o da altura máxima. Esse aqui vem por aqui. E por enquanto ele para aqui ó. Tá? Pra eu decidir como é que eu vou fazer ali a parte do... A outra parte. Esse aqui agora é só encaixar os rabichos. Pronto. A população já deu o crescimento que eu queria. É muito rápido mano. É muito rápido mesmo. Só desabilitar. Vou deixar no 1. Não é que senão cresce muito rápido. Embarcar a população. Tripulação na verdade. E entregar. Pronto. Aí agora sim. Ó meu navio já é de guerra já. Já é um encuraçado. Esse é encuraçado. Eu não entendo bosta nenhuma de... Batalha naval. Mas Batalha naval que eu entendo é aquela do papel. Que você dobrava o papel e riscava com a caneta. Aqui. 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 A paz. Tá grande esse mal. Acho que é a minha maior... Acho que é a minha maior construção isso aqui até hoje. Acho que esse aqui é maior que a Judite. Ela tem menos peças. Mas ela é maior não é? Deixa eu ver. É porque a Judite tem muito armazenador tá? E aí por isso que ela fica desse tamanho aqui. Por causa da quantidade de armazenador. Mas se for pegar pela quantidade de peças que ela usa. E tirar os armazenador. Isso aqui realmente é maior que a Judite. Eu vou concentrar toda... Pelo menos até liberar a fornalha de arco 2. Que eu acho ela meio inútil no jogo. Mas aí é outra história. Quando chegar lá a gente vê. Vai demorar um pouquinho ainda. Tem mais um episódio até chegar na fornalha de arco 2. Tá. Beleza. Agora vamos puxar o outro lado. Então mesma coisa. Daqui pra cá. Eu acho que dá pra desconstruir aqui. Já pra gente não ficar perdido. Desconstruir aqui logo Marcelo. Tem um cano passando aqui embaixo. Tá tudo zoado isso aqui. Porque foi feito nas coxas. Apagar aqui. Ah. Esse negócio que eu falei de perder população é normal. Tá. Até o finalzinho do mid game. Quando você chega no late game. Perder população não é mais normal não. Tá. Você vai começar a tomar as pauladas fortes na população. Se você não tiver preparado. Tô falando aí de perda populacional. De 300, 400 pessoas por um vacilozinho. Então o late game do jogo você tem que estar preparado. Você tem que fazer toda essa preparação pra não tomar na cabeça no late. Então aqui é 3 de altura. Linha reta. E aqui é só ir puxando. Certo? Então esse aqui é o ponto de curva. Aí daqui desse ponto de curva pra lá é menos 1 de altura. É aqui. É aqui. E aí daqui pra cá. Por enquanto até aqui. Beleza. Garantimos duas chegadas já. De gás de escape. Agora é só colocar os rabichos. Pronto. Rabichos colocar. Vou diminuir a velocidade. Porque como eu parei de produzir a fundição aqui. Pode ser um pouco perigoso. Apesar de eu estar com os buffers cheios. Mas eu não quero arriscar não. Deixa a velocidade um pouco mais lenta. Ó a população tá subindo de 20 em 20 ainda. Deixa eu ver. Já terminou lá a reforma? Já. Tá pausado. Beleza. Vamos aprimorar ela. E ir buscar. Não dá pra dar uma pirulitada não já? Acho que eu já consigo vencer essa batalha aqui. 410 acho que eu venço hein. Vamos lá. Já vai batalhar já. Que a gente libera o restante do mapa. Tá. E aí esse último aqui. Eu vou puxar por baixo aqui junto com esse. Ele já tá na altura certa. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá vendo? Quando você... Tem a visualização do que você vai fazer. Fica muito mais fácil. Do que ir na orelhada. Na hora que eu falei que eu ia passar ou fazer o engate do cano do escape né. Do escape nessa área aqui. Eu já vislumbrei por onde é que ia chegar o cano de escape. No caso eu vi o caminho livre aqui ó. Por esse meio aqui. Ó. Ficou legal. Certo? 3 canos de escape. Certinho. Então eu posso colocar de volta aqui a minha chaminé que eu tirei. Achei que eu ia usar essa área aqui. Mas não vou não. Chaminé grande aqui. E engata daqui pra cá. Pronto. Agora vamos fazer essa parte aqui. Eu acho que aqui eu tenho que terminar isso aqui com distribuidores né. Ou não. 360 né. Não. 360 não. 36 vezes 12. 432. Dividido por 180. Dá 2.4 cada adulto desse. Eu vou precisar dividir. Vou precisar dividir. Vamos mudar isso aqui. Não gostei não. Não vou conseguir ligar isso aqui nesse episódio mano. Queria muito mas acho que não vai rolar não. Se eu colocar aqui ó. Na verdade um pra cá né. Tem que dar mais um espaço que aí eu consigo tirar. Tem que ser 3 espaços em cada um. Só aqui já dá 4. Aqui não dá pra pôr. Olha o navio torando lá. Eita. 2K. Vai mano. Vai. Destrói uma arma dele. Caramba. Ele é quando tá na. Eita pomba. 800. 500. Ganhei. 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 GG. Beleza. Aí liberou mais eletrônicos pra mim. Nossa. 46 eletrônicos. 3. Que roubo. Que é isso aqui atrás. Certo. Falta liberar aqui né. Eita pomba. Deixa eu desligar o crescimento. Tem gente demais já. 7 hein. Mano. Eu acho que nunca vai usar 7. Eu acho que 6 usa. Eu acho que 7 nunca vai usar. Apesar de dar 6,8 né mano. Dá praticamente 7. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que. São esses 4 aqui. Eu faria tipo assim ó. Aqui. Um espacinho no meio né. E aqui. Essa aqui era a minha ideia original. Não precisa ficar apertadinha as coisas não. Esse aqui pode ser junto né. Por que que tá separado assim. Esse aqui não vai ter. Assim. E pra finalizar um aqui. Eu ponho o 8 e um fica pausado. Não faria sentido né. Então galera. A questão aqui é a seguinte. Pra cada duto desse aqui. Certo. Eu vou precisar de 2,4. Purificador de exaustão. Então eu preciso de 5 purificador de exaustão. Pra 2 canos desse aqui. E aí pro outro cano. Pro outro duto aqui de exaustão. Não sei. Mas eu acho que 6. 6 dá conta mano. Acho que 6 dá conta. De qualquer maneira. A gente pode depois colocar um na ponta. Mas eu acredito que 6. É o suficiente. Dá essa distancinha aqui ó. Pera aí. Cadê o meio? É aqui ó. Na distancinha pra cá. Vira o contrário né. Sinto que é aqui ó. E aí na pior das hipóteses. Fica 1 aqui ó. Dessa forma. Acho que é isso. Vamos lá. Qual que é o problema aqui? O problema é que tem que encaixar a água. E eu vou passar 3 dutos aqui. Então não dá certo dessa forma. Não dá certo. Tem que colocar em linha reta. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. É isso aqui. 2, 4, 6. Isso aqui a gente pode pôr. Opa. Paiou. Isso aqui sai fora. Posso pôr aqui? Não. Melhor pôr aqui. Se eu pôr aqui cabe mais um ali no canto. Ui. Não é que cabe. Mas é que essas esteiras aqui não faz sentido né? Então é melhor pôr o contrário. Ficou assim ó. É. Porra. Aqui Marcelo. Tava na cara aqui o tempo todo ó. Só que dessa forma aqui. Qual que é o problema? O CO2 é fácil tirar água. O enxofre é o problema. Mais um despacho pra cá. É. Acho que. Acho que é isso mano. Acho que é isso. Porque essa água aqui. Ela também vem pra cá. E aí a gente vai ter um retorno. Eu posso colocar aqui atrás. Uma torre de resfriamento grande. Que ela vai receber esse vapor. Vai transformar em água de volta. E voltar pro sistema. Ela. 96. É 24 aqui né? 24 vezes 7. Pra não travar. Dá 160. Eu precisaria de duas dessa. Dá 84. É. Precisa de duas. Precisa de duas dessa aqui. Essa torre de resfriamento. Ela é muito fraca. Ela poderia ser um pouco mais forte. Poderia ser um pouco mais forte. Essa conversão dela aqui. Colocaria ela aqui na frente. Tipo aqui assim. Uma aqui. Uma aqui. Aí todo esse vapor viria pra cá. Viraria a água de volta. E retornaria pra lá. Não faz sentido. Eu colocar uma pra um lado. E outra pro outro. O certo é. Fazer assim ó. E aí a água retorna lá por trás. Esse aqui é o ideal. Esse aqui é o ideal. Essa área aqui. Eu vou fazer uma escavação. E colocar uma bomba de drenagem aqui. Drenagem de CO2. Já vocês vão entender. Já já não. Nesse episódio aqui não vai dar pra mostrar não. Essa planta aqui ficou grande. Seria basicamente isso aqui. Eita ao contrário. Isso aqui ó. Aí o retorno. Vem pra cá. Pode ser aqui ó. Não tem problema. Por que que vai ser aqui? Porque eu vou retornar isso aqui com o distribuidor de duto. Certo? Que ele vai ter a prioridade nessa água que vai vir daqui. Eu vou deixar ela daqui de trás. Eu só não sei ainda como é que eu vou tirar daqui o enxofre. Mas não tem problema. Eu posso meter elevador e o enxofre passa por aqui sem problema. Aqui na frente aqui tem espaço. Então vai ser isso. Então ele vem daqui pra cá. E daqui ele morre lá. Prioridade de retorno da água que vem da purificação. Como é que tá o ferro? Olha aí ó. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Ó a brincadeira. E aí essas tubulações aqui eu até poderia... Isso aqui passa direto né? Vem até aqui pelo menos. Duas, três. É aqui. Certo? Aqui eu posso fazer o seguinte ó. Em vez de fazer um distribuidor eu faço isso aqui ó. Um pra você. Um pra você. E um pra você. Certo? Então esses dois sempre vão trabalhar com a da ponta. Eu posso pôr em todos na verdade né? É pô. Eu posso pôr em todos. Não tem problema nenhum. Ele que se vira pra distribuir. Gasta um pouco mais de recurso. Mas eu acho que não tem problema não. E aqui é a mesma coisa ó. Segundo. E o terceiro. E aí a água entra no último. Aí ficou até legal ó. Ficou até bacana. Muita gente aí que presta a... A beleza ao invés da eficiência. Tá aí ó. Opa. Temos um belo exemplo aqui de beleza em detrimento da eficiência. E aí a água né? Claro. Puxa até lá no final e encaixa aqui ó. Coisa linda. Roubou pra caramba. Eu vou ter que ficar esperto aqui com a retirada. Mas dava pro elevador aqui. Não tem problema. Deixa eu ver. O elevador consegue. 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 Beleza. Eu acho que consegue. Daqui pra cá. E daqui. Opa. Ih caramba. Pegou duas junções aqui. Vou colocar aqui ó. E a gente tira esse aqui. E põe daqui pra cá. Aí pô. Tá saindo hein. Vou arrancar essas beiradinhas aqui. Tá saindo alguma coisa daqui. Certo? E aí falta a retirada do enxofre. Essa área aqui no meio aqui vai ficar vazia mesmo. Caguei. Retirada do enxofre. Retirada do CO2. Então aí vamos deixar pro próximo episódio. Isso aqui acabou ficando longo demais. No próximo episódio a gente já faz essa parte. Que eu vou ter que fazer uma escavação aqui. Inclusive eu vou botar pra fazer já a escavação. Eles entram aqui. Nenhum desses trator entram aqui né. Que ótimo. É. Ninguém vai conseguir entrar aqui. Eu vou ter que fazer uma abertura ali pra eles depois. Mas beleza. Finalizando esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.